A exclusividade dinâmica é MI. Esse é MI. Esse é MI. Cinemática. Ele deu. esse específico relativo que é gama é beleza eu vou fazer primeiro nasci então isso aqui vale e é 5 vezes 10 a menos 4 kgf segundo por metro quadrado como eu vou fazer no sistema internacional vou ter que sumir com o kgf para o kgf sumir ele vai aparecer embaixo 1 kgf vale 10 newtons vou cortar esse kgf aqui eu vou ter 5 vezes 10 a menos 4 vezes 10 ele vai dar 5 vezes 10 a menos 3 newton segundo por metro quadrado 10 a menos 4 com 10 a primeira 10 a menos 3 tá gama r gama r vale 0 82 certo então se eu tenho uma r eu quero saber o gama que eu vou fazer gama r é o gama sobre o gama da água é isso ele vai ficar 0,82 é igual gama sobre 10.000 isso aí vai dar um gama de 8.200 newton por metro quadrado e eu preciso saber o ro gama é ro vezes a gravidade a gente vai usar a gravidade igual a 10 certo então vai ficar 8.200 oito mil e 200 dividido por 10 é igual a ro porque esse cara visitar então ro é 820 quilos por metro cúbico se coloca a newton sobre metro cúbico não pode newton por metro cúbico é a unidade de gama ó é a unidade de gama unidade de ro é kgf por metro cúbico ah sim né que eu confundi com o primeiro tá aqui tudo bem aqui é newton por metro cúbico mesmo agora aqui tem que ser kgf por metro cúbico agora vamos pegar a fórmula do mi mi é mi sobre ro beleza que é o que ele quer né mi mi é quem 5 vezes 10 6 a menos 3 dividido por ro que é 820 é isso isso aí vai dar quanto 5 dividido por 820 dá quanto 5 dividido por 5 dividido por 820 dá 0.006 0,006 vezes 10 a menos 3 como eu tenho 3 zeros aqui ó mi vai ser 6 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo aí você vai falar no mks no mks você não vai precisar transformar porque já vai estar em kgf aqui ao invés de você usar 10.000 você vai usar 1.000 só que isso aqui vai cair para 820 com 0 como aqui você não mexeram ficou 5 vezes 10 a menos 4 5 vezes 10 a menos 4 dividido por 82 o resultado vai dar o mesmo eu tinha que ser 5 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 vezes 10 e eu multipliquei por 820 separa no enunciado que você tem se é mi se é mi se é mi se é mi que é gama que é r que é outro e aí você vai continuar naquela parte da gente não precisa cortar não né não não aquele tipo Newton por metro cúbico que eu vou deixar ele já tá lá mas por que no outro você multiplicou e você dividiu porque no outro eu precisava do mi porque do outro dinâmico era dinâmico esse eu peço a cinemática então isso eu tenho que dividir